Olá, varajista! Você sabia que a importação de XML no seu Moderniza Loja é muito fácil e rápido? Quer ver como funciona na prática? Dentro do sistema, você vai em Importação de XML. Importa o seu arquivo ou, caso não tenha em seu computador, pode colocar a chave da sua nota fiscal que já está cadastrada no CEPAS. O processo será automático. Depois de ter feito isso, você já pode preencher o seu XML com as informações que já estão registradas no seu sistema, caso a vinculação não tenha sido feita automaticamente. Quer ver um exemplo na prática? Aqui, nós temos uma nota fiscal com alguns produtos alimentícios nas suas variações. Para fazer a vinculação desse produto aos meus XML, eu vou em Vincular Produto e seleciono o produto. Depois disso, eu só preciso ir em Faturamento para registrar como foi efetuado o pagamento desses produtos que estou dando de entrada no meu sistema. Viu só? Simples, fácil e perfeito para você!